Oi, oi, gente, tudo bem? Estamos aqui para mais uma live. Me contem um pouquinho como é que vocês estão. Essa live que eu queria fazer agora, uma live de oração. Eu acho, com todas as coisas que estão acontecendo, e vocês sabem, é necessário uma conexão maior com Deus. Eu creio que tudo o que acontece na nossa vida tem um motivo. Tudo o que acontece na nossa vida tem um propósito. E eu acho que o meu propósito hoje, agora, nesse momento, é uma conexão maior com Deus. Queria agradecer aos podcasts, pelas oportunidades, queria agradecer por tudo de bom que está acontecendo na minha vida. E também dizer para vocês que eu fechei uma parceria com o Chupim, com a Metropolitana. E toda segunda-feira, eu vou estar fazendo previsões dos signos, vou estar fazendo previsões para vocês. E eu queria também agradecer aos meus seguidores pelo carinho que eles têm comigo. Apesar de tantos comentários ruins e tantas pessoas maldosas, eu estou muito feliz pelo carinho de vocês. E eu quero dizer que eu estava ali orando antes e conversando com Deus dos joelhos. E Deus, Ele falou comigo de uma forma tão grande, mas tão grande, que eu entendi que tudo na nossa vida acontece porque Ele permite. Tudo na nossa vida acontece para nos ensinar algo. Para nos ensinar que, após um grande sofrimento, temos uma vitória. E hoje, eu quero fazer uma oração com vocês, tá? Porque depois, deixa eu contar para vocês, Eu vou atender, porque temos a promoção. Ainda tem 6 mil vagas, tá? Estou atendendo todo mundo com muito amor e carinho. E olha, mas eu estou tão feliz, gente. Eu estou tão feliz, mas tão feliz mesmo. Que hoje, quando eu cheguei no programa... O que você quer, meu amor? Nada. Eu só tenho uns coisas. Dá beijo para mim, polaquinha da mamãe? Não, não. Te amo. Deus falou muito comigo. Deus falou muito ao meu coração. E eu estou muito feliz, porque sabe quando tu se sente acolhida por Deus? Sabe quando tu se sente... Uma criança... No colo de Deus? Hoje, eu conversei com Deus dessa maneira. Deus. Se eu tiver que aprender algo... Tu me ensina. Faz justiça. Me ensina. E... Eu vi... Eu vi... Eu senti Deus falando comigo. Que a minha vida... Não era para mim curar a mim mesma. Era para curar as pessoas. Você... Tá, isso aí. Espera aí. É... E Deus... Ele é tão maravilhoso, gente... Que quando tu pensa que tu tá no meio do furacão... Deus, ele vem... Deus, ele vem... E ele te exalta. E... Eu queria agradecer os meus seguidores fiéis. Os meus seguidores que estão todo dia aqui comigo. Os meus seguidores que estão... É... Comprando os e-books, as consultas. Inclusive, tem seis mil vagas. Está aqui a promoção. E vocês não tem noção... Que bonitinho que é tudo... É... Ajeitadinho... Com etiquetinha... Estou... Com todo o sofrimento... Que eu estou passando... Eu estou depositando toda a luz para atender as pessoas... De madrugada. Essa madrugada eu fui dormir cinco horas da manhã. E eu acordei às novas. Porque tinha um podcast. E agora... Eu vou sair da live... E eu vou atender. Então, o meu trabalho... É um trabalho digno. Se eu tenho algo... É porque eu estou... Me esforçando. E eu vou confessar para vocês que eu estava bastante triste. Mas... Quando eu comecei a orar... Deus disse assim para mim... Olha... O teu intuito... Não é... Te curar. E eu fiquei assim... Nossa... Como assim? O teu intuito... É curar os outros. E hoje... Por exemplo... Quando eu estava num podcast... Tinha uma senhora. E eu confesso que eu fui chateada para o podcast... Porque vocês sabem que eu sou a Ariana... Eu sou sincera... Eu não escondo. E... Quando eu abracei essa senhora... Eu levei um choque. E ela disse assim... É como se eu tivesse te dado... Um abraço de amor. E aquilo foi tão gratificante para mim... E deu um choque... Sabe quando tu dá um choque, gente? E aí... Eu... Comecei a falar no podcast... Enfim... Eu via nas cartas... Ela sofrendo por conta de um homem... E tudo mais... E comecei a falar com ela... O Espírito de Deus... Ele... 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 Ele falava e eu passava para ela... E aquela senhora... Começou... A chorar... Desesperadamente... Desesperadamente... Por quê? Ela via a verdade... Naquilo que eu estava falando... E como eu já estava bastante mexida... Eu comecei a chorar com ela... Mas aquilo foi um choro de alívio... Aquilo foi um choro de... Deus está aqui conosco... E foi muito... Mas muito gratificante... Eu acho que quem... Entende assim do espiritual... Ia sentir... Então para vocês verem... Que Deus... Ele pode até nos colocar... Na cova... Dos leões... Mas ele não deixa... Os leões... Nos mastigar... Nos comer... Sugar... A nossa vida... Ele não deixa... A esta live agora... Eu quero que tu pegue um copo de água... Se você está... Passando por um período de doença... Se você está passando por algo... Ruim... Eu quero... Que você pegue o teu copo com água... E nós vamos rezar... Nós vamos orar... Aqui... O pessoal está pedindo informações... Sobre a consulta maravilhosa... Ai gente... É tão bom... Falar com vocês por áudio... Amo... Tem seis mil vagas... Tá... Aqui está... Para você... São cinco perguntas... Mais um áudio da Cigana... As clientes estão sendo satisfeitas... Está sendo maravilhoso... Já está fechando as vagas... Tá... E... É tão bonitinho gente... De ver... As clientes mandando as perguntinhas... E eu respondendo... Elas choram de emoção... Ficam felizes... Ficam... É... Agraciadas... E eu quero dizer para vocês... Que todos esses atendimentos... Eu estou depositando cura... Eu estou depositando luz... Porque eu tenho a sensação... A gente aceita cartão... Para o pessoal que está pedindo... Tá... Eu tenho a sensação... Que quando eu atendo... E eu curo uma pessoa... De certa forma... Parece que a minha... As dores que há dentro de mim... Porque somos seres humanos... A gente tem dores... Elas cessam... Elas cessam... Isso é muito bom... Porque... A gente vai se acalmando... Eu estou muito rápida... Eu estou atendendo bonitinho... Assim... Por mais... Que nem eu falei para vocês... Assim... Quando... Quando fala de atender... Porque eu quero... Colecionar feedbacks... Eu quero... Então... Neste momento... Como eu fiz muita previsão em podcast... Ah... Tenho um convite para fazer para vocês... Deixa eu te falar... Paloma... Tu sabe onde é que vai ser o... O doutor Bactéria... Vem cá um pouquinho... Shopping o quê? Tá... Eu quero convidar vocês para ir lá assistir o podcast... Tirar uma fotinha comigo... E eu com vocês... Só deixa eu pedir para a doutora onde é que é... Que eu não me lembro muito bem... Tá... Ela não quer aparecer... Coitada... Porque ela está de... De roupa... De dormir... Mas tu fala que é no Shopping Pampona... Shopping... Posso ler? É no Shopping Pampona... É aqui perto do jardim... Tá... É assim... Eu quero que vocês estejam lá... Shopping Pampona... É aqui perto do hotel... Estúdio... Em estúdio... Segundo andar... Então... É no Shopping... Pampona... Tá... No segundo andar... Eu vou pedir para fazer um post... Para colocar para quem quiser ir lá... Fala para quem veio no Reiki... Aqui no hotel... É aqui pertinho do hotel... É na esquina... Isso... Para quem veio no Reiki... Aqui no hotel... É aquele dia... É perto daqui... É no hotel que eu estou... Então vocês podem ir lá... Para assistir... Então gente... Ó... Eu reverti toda a minha energia... Com Deus... Estou muito feliz... E assim... Ó... Deixem que fale... Deixa... Deixa falar... Deixa... Mais uma vez... Quando a gente se desfoca... Do nosso propósito... Deus vem... E nos coloca... Nosso propósito de novo... Então... Por favor... Agora... Nós vamos conectar juntos... Uma redoma de amor... Muito forte... Tá... Vamos lá... Pega o teu copo com água... Me traz um copinho com água... Aprenda querida... Eu vou pegar um copinho de água... E a gente vai... Deixa eu ajeitar meu cabelo... E a gente vai... Ah... Eu quero mostrar o que eu ganhei... Vocês nem sabem... Quem que eu e a doutora Eliane... Vamos conhecer... Ai... Ai... Eu vou morrer... Gente... Peraí... Eu vou mostrar uma coisa pra vocês... Pode ser uma garrafinha... Gurias... Para tudo... Para tudo... Eu vou conhecer... Se... Vamos ver se eu vou conseguir ficar... Né... Porque você sabe que eu sou a Eliane... Não sossego em lugar nenhum... Eu e a Eliane... Vamos conhecer... Nada mais... Nada menos que... Deixa eu mostrar... Ai... Olha quem... A manhinha... Ivete Sangalo... A manhinha... Olha... Ganhamos... Nós vamos ficar no camarote... Vamos tirar foto... As pulseirinhas VIP... Tá... E... Olha só... Ganhei lá do... Você foi convidado... Para um super show da Ivete Sangalo... No Arena Vale Fest... Dia 5 de agosto... Quer mais? Separamos um camarote VIP... Para você... Ai... Gente... Foi no podcast que eu fui hoje... No Vê se pode... Vê se pode... Vou conhecer essa maravilhosa... Misericórdia... Que coisa maravilhosa... Gente... Eu sou muito fã da Ivete Sangalo... E veio até uma... Uma coisa aqui... Do Luiz Franço... Olha que chique... Olha que lindo, gente... Então nós vamos estar lá no sábado... Se caso eu não decidir ir para casa... Porque vocês sabem, né... Que eu tenho saudade da minha casa... Mas enfim... Eu ganhei esse... Olha que lindo, gente... Ivete Sangalo... E ela mandou o áudio, tá, gente... Para o pod... Que maravilha... Olha... Gratidão, Ivete Sangalo... Maravilhosa... Então, gente... É o seguinte... Agora a gente vai rezar... Orar... Seja lá o que vocês querem... Né... Transmitir... Para as pessoas... Quero dizer para vocês... Que eu sou fã de vocês... Vou amar... Mar... Chá... E eu fiquei tão triste... Com as coisas que aconteceram com você... Relaxa, guria... Deixa... Deixa que faze o esparro que quiser... Deixa... Fica tranquila... Tanto que Deus me abençoou tanto... Que eu fechei um contrato... Com a Chupim... Sim... Eu fechei um contrato com a Chupim... E agora... Toda segunda-feira... Estarei na maior rádio de São Paulo... Metropolitana... Existe uma coisa chamada... Tudo que se faz aqui... Aqui mesmo... Pagamos... E a justiça está em Deus... Eu estou cada vez mais maravilhosa... Estou cada vez mais sendo... Convidada... Para fazer maravilha... Ah... E quinta-feira... Eu e a Liane também... Vamos conhecer uma outra pessoa... Que quando eu tirar a foto... Meu... Eu sou doente por essa pessoa... Doente... De sentido de amor... Porque eu também gosto de tietar, né? Mas... Vai ser surpresa... Gente... Eu estou muito feliz... Pelo carinho de vocês comigo... É... Gente... Olha... Meu Deus... Meu Deus... E ainda hoje... Uma pessoa me disse que eu sou gênia... Que eu tenho um instinto de genialismo... E eu fiquei mais feliz ainda... Afinal, um gênio... Que é um gênio... Não se abala para qualquer coisa... Eu... Eu... E eu, gente... Eu quero falar uma coisa para vocês... Eu sou apaixonada em vocês... Eu sou apaixonada em vocês... Quando eu não faço live... Eu posso estar com o zóio na testa... Com a testa do zóio... Mas quando eu não faço live... Meu coração fica apertado... Porque eu preciso contar as minhas coisas para vocês... É como se a gente fosse amigos íntimos... E olha... Tem tantas surpresas vindo aí... Que eu nem sei se... Eu nem sei como que acontece esse tipo de coisa boa para mim... Com tantas pessoas tentando me derrubar... E Deus me exalta... Deus me exalta... Eu quero pedir assim para você... Você que vai, por exemplo, consultar... Aproveita... A consulta... Faça perguntas... Verídicas... Tá? Porque sim... Eu sou vidente... Eu sou clara e vidente... Tanto que hoje... Gente, deixa eu fazer uma... Você é apaixonado por mim também? Sim! Sou apaixonado por todos vocês... Deixa eu falar uma coisa para vocês... Hoje... Lá no... Vê se pode... Uma pessoa disse assim... Shoy... Fala do Eduardo... E aí... Eu falei... Olha gente... O Eduardo está com problema no intestino... A gente deu até risada... Porque esse Eduardo é aquele Dudu que... Né... Que fez aquilo lá... Cocôzinho, né... Então... Eu dei risada... Porque a evidência... Até na questão da brincadeira ali... Deu certo... De tanta... Verdade que existe... Porque vocês... Vocês têm noção... Do que é uma pessoa... Dizer assim para ti... Faz uma evidência para mim aí... Eu vivo... Ou lê a minha cabeça agora... Lê aí a minha mente... E eu acertar... Vocês têm noção do que é isso? Vocês não têm noção... E ó... Uma coisa que eu vou mudar muito... E que eu acho que isso que aconteceu... Me fez mudar... É sobre... Coisas que eu vou fazer gratuitas para vocês... Eu vou fazer... Porque eu quero que as pessoas tirem essa imagem... Porque eu não sou essa pessoa... Quem me conhece sabe... Eu sou muito brincalhona, gente... Quem me conhece pessoalmente... Sabe... Eu sou muito brincalhona... Eu sou muito assim... Isso aí... Aí que falam... Me chateia muito... Então assim... Bora fazer oração? Pega o teu copinho com água... Tá? Pera aí que eu vou botar a água... Daí aqui no meu pote... Só um pouquinho... Tá bom... Aqui está a minha água... Tá? Fecha os teus olhos... Que hoje... Eu vou fazer... Uma oração... Bem forte... Bem forte... Vamos lá... Deixa eu só puxar mais para cá... Então assim... Deus... Deus... Deus poderoso... Deus de misericórdia... Neste momento... Eu quebro qualquer feitiço... Bruxaria... Feitiçaria... Feitiçaria... Calúnia... Injustiça... Nesse momento... Eu quero Senhor... Que tu alcance essas pessoas que estão na live... Eu quero que tu entre dentro da casa delas... No cantinho delas... Sobre essa água... Sobre essa água... Senhor... Derrama uma gota do teu sangue... Senhor... Eu te imploro... Deus de misericórdia... Abençoa essa água... Abençoa esta água... Derrama uma gota do teu sangue... Tirando toda a doença... Deixa eu só... Fazer uma coisa aqui... Deixa eu só... Tem uma pessoa que está doente... Pedindo oração... Agora fugiu... A Niki... Vai... Tem corde... Tu tem que cuidar com o teu coração... Tá... Deusa... Tu pode ter algum problema grave no coração... Mas pra frente... Tu precisa cuidar... Ok... É a Niki Bai... Niki Bai tem cor... Toma cuidado... Tá... Deus poderoso... Deus de misericórdia... Senhor... Guarda essas pessoas de todo mal... Que nesse momento... Uma redoma de luz seja feita... Sobre a minha vida... Me protegendo... Tirando todo o ódio... Todo o rancor... Senhor... Vá ao encontro das pessoas que querem me prejudicar... Vá ao encontro das pessoas... Que querem ver essas quatro mil pessoas mal... De algum modo... Entra na casa delas... Ajuda elas... Pra que elas colham bons frutos... Abençoe o trabalho... Abençoe o trabalho... Abençoe a Senhor... A vida delas... Pelo poder do sangue do cordeiro... Todo espírito obsessor... Todo espírito maligno... Eu imploro agora... Neste momento... Que o Senhor... Entre dentro da casa dessas pessoas... Entra sobre a minha vida... Tira toda a ansiedade, Senhor... Todo o mal estar... Toda a depressão que essas pessoas têm... Todo o pensamento ruim... Que essa água... Seja curadora... Que essa água... Seja abençoada... Pai... Neste momento... Derrama uma gota do teu sangue... Sobre a minha vida... Protegendo dessas pessoas mentirosas... Caluniosas... Senhor... Tu é Deus que tudo pode... Tu é Deus poderoso... Tu é Deus que vive... Tu é Deus que ressuscita os mortos... Que une os ossos... Tu é Deus soberano que pode curar... Nessa água, Senhor... Que esteja cura... Senhor... Todas essas pessoas que estão doentes... Nesse momento... Eu peço... Cura... Cura os familiares... Os pais... Os filhos... Cura, Senhor... De toda magia negra... De toda feitiçaria... De todo encantamento... Senhor... Dá o livramento, meu Deus... Ajuda essas pessoas a arrumar um emprego... Senhor... Que essa água... Seja mudança na vida delas... Abençoa, Senhor... Eu apresento essa água... Nas tuas mãos... Que todo inimigo... Caia por terra, Senhor... Porque através da luz... O bem sempre vence... Deus poderoso... Deus de misericórdia... Te imploro... Guarda a minha vida... Debaixo das tuas asas... Pai... Jesus... Nesse momento... Eu peço... Me dê sabedoria e fortaleza... Assim como parecem as pessoas... Senhor... Pode tomar um gole da tua água? Deus... Que através dessa água... Vidas... Sejam mudadas... Da ansiedade... Da depressão... Senhor... Vai livrando... Em nome do Senhor... Jesus Cristo... Toda magia negra... Toda bruxaria... Senhor... Todo espírito obsessor... Zombeteiro... Senhor... Todo espírito da doença... Da mentira... Senhor... Da luxúria... Meu Pai... Da soberba... Jesus... Jesus... Abençoa o meu filhinho... Meu marido... A minha casa... Abençoa essas pessoas... A família delas... Senhor... Eu sou grata... Eu sou muito grata... Senhor... Por tudo que tu tens feito... Na minha vida... Obrigada... Jesus... Pelas novas oportunidades... Que estão surgindo... Senhor... Poderoso... Seja a minha armadura... Armadura dessas pessoas... Que confiam em ti... Deus... Fala no coração dessas pessoas... Nesta hora... Dando... Senhor... Abundância... Fartura de pensamento positivo... Alegria... Senhor... Senhor... Poderoso... Senhor misericordioso... Entra na minha vida... Restaura os meus pensamentos... Cura as minhas feridas... Me erga... Senhor... Me honra... Senhor... Que cada situação... Que vem pra nós... Que seja de aprendizado... Pai... Deus... Tu é Deus... Que tudo pode... Tu é Deus... Que nos livra... Senhor... Eu coloco os meus inimigos... Nas Tuas mãos... Não diria nem inimigos... Eu coloco pessoas... Sem luz... Na Tua mão... Eu coloco os meus problemas... Na Tua mão... E simplesmente... Eu deixo nas Tuas mãos... Senhor... Eu coloco a minha saúde... Nas Tuas mãos... Senhor... Abençoa essas pessoas... Que estão na live... Senhor... Repreenda o inimigo... Repreenda... Senhor... Espíritos obsessores... Ombeteiros... Que ficam... Importunando as vidas... Em nome de Jesus... Eu profetizo... Na Tua vida... Eu profetizo... A limpeza de todo mal... Ofereça a Tua guia... Para Deus... Deus... Neste momento... Senhor... Eu tenho muita gratidão... Meu Deus... Pela minha vida... Pela vida dos meus seguidores... Dos meus fãs... Senhor... Neste momento... Vai curando com o Teu sangue... Derrama uma gota do Teu sangue... Senhor... Em toda perseguição... Em toda inveja... Em todo olho gordo... Pai... Vai quebrando... Que vai caindo por terra... Neste momento... Que as portas do céu se abram... E que todos os ferrolhos... Caiam por terra... Senhor... Que todas as grades... Senhor... Caiam por terra... Neste momento... Eu imploro... Pai... Eu Te suplico... Deus... Que o Senhor esteja convosco... Nesses momentos de luta... Senhor... Das pessoas que se levantam... Das pessoas mentirosas... Na vida dessas pessoas também... Liberta a família... Dessas pessoas da perseguição... Vai nos libertando... Senhor... Arcângel Miguel... Anjo Gabriel... Arcângel Rafael... Desça na terra como proteção... Trazendo honraria... Trazendo cura... Discernimento e alegria... Jesus... Tu é o Deus que tudo pode... Tu é o Deus que sim... Que eu posso me ajoelhar... E pedir... Senhor... Alegria... Senhor... Me dá força... Senhor... Me dá astúcia... Senhor... Me dá coragem... Pai... Senhor... Eu coloco nas Tuas mãos... Todas essas pessoas... Que estão tentando... Me caluniar... Todas... Desde página de fofoca... Desde A... B... C... D... Eu coloco neste momento... E eu entrego nas Tuas mãos... E que a justiça seja feita... Tal como foi falado... Essas pessoas que estão na live... Se estão passando injustiça... Blinda elas com o poder do Teu sangue... Guarda as minhas clientes... Essas novas clientes agora... Que vão fazer essas consultas... Dá a resposta que elas precisam ouvir... Que elas merecem ouvir... Dando livramento... Dando orientação... E que a minha evidência vá além... De qualquer coisa... Mas que nunca passe por cima de Ti... Senhor... Jesus... Vai tomando a água... Tá? Jesus... Perdoa os meus pecados... Jesus... Senhor... Que as pessoas não consigam... Escandalizar... O dom que Tu me deste... Pai... Proteja a minha vida... Proteja a vida dessas pessoas... Que neste momento... Senhor... O inferno estremeça... Porque há luz na minha vida... E eu fui escolhida assim... Para falar do Teu amor... E para curar... Seja de qual forma for... Eu acredito, Deus... Que eu sou escolhida Tua... E sou mensageira Tua... Repreenda neste momento... E pesa a Tua mão em pessoas... Enganadoras e maldicentas... Que a justiça espiritual... Divina e da Terra... Seja feita... Para que eu possa honrar com os meus princípios... Porque foi Você que me deu o dom, Senhor... E é Ele que eu vou usar para curar... Para curar... Para curar... Senhor, eu Te imploro... Esteja comigo e com essas pessoas de dia e de noite... Dando livramento e curando... Diga assim... Senhor... Neste momento... Me cura... Neste momento... Me guarda... Esteja comigo... Esteja comigo... A todo momento... E que toda magia... Feitiçaria... Cilada... Porque o Senhor me revela aqui... Que máscaras vão cair... Máscaras vão cair... O demônio vai ser envergonhado... Os espíritos do mal vão ser envergonhados... Porque a luz que vibra na minha vida... É maravilhosa... E mais uma vez... Neste momento... Tu vai colocar nas mãos de Deus o que te aflinge... O que te persegue... E tu vai dizer assim... Senhor, Senhor... Tende piedade de mim... Guarda a minha vida... Me dá sabedoria... Cura a minha ansiedade... Coloca... No lugar... O que não está no lugar... Arranca as máscaras de pessoas perseguidoras... Pessoas maldosas... Cruéis... Mentirosas... Jesus... Nesse momento... Eu te imploro... Não deixa, Senhor... As pessoas maldosas sobressair... Sobre a vida dessas pessoas que estão aqui... Para que a fé delas seja escandalizadas... Não deixa, Senhor... E que elas se sintam aconchegadas comigo... E que elas sintam que eu sou luz... E neste momento eu profetizo para a tua vida... Libertação... Saúde... Vitória... Veja bem que eu estou enchendo a boca para dizer que terá vitória... Deus fala assim para mim que vai ter justiça e vai ter vitória na vida de vocês... E que tudo que foi planejado... Plantado... Que foi armado... Vai se desarmar... Porque perante Deus... Não há outro... E nunca vai haver... Não vai existir outro... Que seja maior que Deus... Porque Deus é soberano... Deus é incrível... E a cilada do inimigo... Vai cair por terra agora... Neste momento sinta o teu corpo quente... As tuas mãos quentes... Sinta o teu coração receber a glória... Neste momento... As barreiras da tua vida vai cair por terra... Os teus inimigos... Vão cair por terra... E tu vai cantar o hino da vitória... E tu vai dizer... Deus me honrou... Em nome de Jesus... Amém? E amém... Tomem a linha de vocês... Que essa... Que essa água... Seja abençoada... Em nome do Senhor Jesus... Guarde essas palavras no teu coração... E saiba... Que Deus é contigo... Em todos os momentos... Ele não vai te abandonar... Libera o amor... Libera o perdão... Perdão... Senhor eu perdoo essas pessoas que estão falando de mim... Senhor eu perdoo essas pessoas que estão compartilhando nas páginas fake news... Eu perdoo e eu coloco nas tuas mãos... Debaixo das tuas asas... Em nome de Jesus... Amém... E amém... Beijão que Deus abençoe imensamente a tua vida... E ó... Um recadinho final... Não fique me mandando vídeos... Deixa que fale o quanto quiser... Existe uma justiça que não falha... E vocês sabem qual que é... Um recadinho final... Amém.